Fala pessoal, Planeta CF5 na área. Você sabe fazer um avatar falante? Eu descobri como se faz e vou te ensinar. O primeiro passo para criar seu avatar falante é baixar o aplicativo Zepeto. Em seguida, basta criar seu personagem e clicar em câmera. Logo após, você deve clicar em ação. Agora, o aplicativo vai copiar suas expressões faciais e você pode alterar o fundo, o gesto de seu personagem, mover para os lados, piscar os olhos e falar o que você quiser. Para isso, basta clicar no botão vermelho e começar a falar. Em seguida, basta salvar o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!